Em nova reunião com representantes do Ceper Sindicato, no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, o governo estadual apresentou um documento com as principais ações realizadas para recuperar as finanças do Estado e pagar em dia o salário do funcionalismo. Um apanhado de medidas que já foram feitas pelo governo do Estado desde 2015, mas principalmente as duas ações que aconteceram nesta semana. A primeira delas, essa decisão de pagar primeiro quem recebe menos e que o valor que foi agora contemplado para amanhã é de 1.750 líquido. 47% dos professores receberão no último dia útil. Até o dia 11, talvez até um pouco antes do que isso, 90% dos professores estarão com seus salários contemplados. E o segundo ponto importante, que é relevante e que não estava na pauta quando foi chamada a Assembleia do Cepers amanhã, é a correção pela poupança, não só do parcelamento retroativo a 2015, como também do 13º salário de 2016, que está sendo pago ao longo de 2017. O secretário-chefe da Casa Civil voltou a defender o fim da greve do magistério, para não prejudicar pais, alunos e os próprios professores. Fábio Branco também destacou a importância da adesão ao regime de recuperação fiscal para acabar com o parcelamento de salários já no início do próximo ano. O que vai possibilitar ao Estado deixar de pagar a dívida, que hoje nós não estamos pagando sobre liminar e podemos perder a qualquer momento, e também a mesma condição de injetar recurso novo e aumentar o fluxo de caixa, possibilitando pagar. Não só um mês, mas o governador está preocupado com as futuras gerações.